Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do Dicas Cartola trazendo mais um tutorial do Rei do Pitaco pra ajudar todos vocês aí a terem mais sucesso dentro do jogo. Dessa vez eu trago aqui a funcionalidade multi-entrada dentro do Rei do Pitaco. O que é multi-entrada? Você consegue cadastrar vários times pra participar da mesma liga. Ou seja, você pode entrar numa liga de 1, 2, 3, qualquer liga que for, exceto a liga dobronada, a liga gratuita. Você pode entrar nessa sala e cadastrar diversos times pra você ter mais chance ainda de ganhar aquela sala, então concorrer a algum prêmio dentro daquela sala. Lembrando sempre que o multi-entrada está disponível apenas para salas pagas, ou seja, a sala gratuita e também dobronada, ele não está habilitado. Mas aí é bem legal porque nessas outras salas você tem mais chance ainda de ganhar prêmios ali, ficar bem colocado, ganhar dinheiro de verdade. Então isso é muito legal e ajuda bastante porque você está elevando ainda mais as suas chances de ganhar dentro daquela determinada sala, tá? Lembrando aqui, eu estou nesse caso aqui na liga consagrados, que custa 2 reais. Ele aqui me mostra quando que o mercado fecha nessa sala, quantos usuários já tem cadastrado nessa sala e quantos times eu consigo cadastrar dentro dessa sala pra eu poder participar. Nesse caso aqui, eu posso adicionar até 8 times diferentes pra estar concorrendo nessa sala consagrados aqui, que custa 2 reais. Então é bem legal, cara, e é bem simples de poder utilizar. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Você vai clicar aqui em criar time, né? Aqui embaixo, dentro dessa telinha, você vai clicar pra entrar na sala, aí vai aparecer essa telinha aqui com algumas informações, e aí você vai escalar seu time aqui normalmente. Então vou fazer um exemplo aqui, vou selecionar alguns jogadores aqui só pra fazer um teste, pra apresentar pra vocês. Não ligue pra escalação, tá? Até porque é um teste pra mostrar aqui na prática como que funciona o modo multi-entrada dentro do Rio do Pitaco. Então selecionando aqui, deixa eu ver. Vou ter que tirar aqui, deixa eu mudar aqui. Tirar um jogador caro só pra colocar um técnico. Tirar o The Young. Agora vou colocar o técnico mais baratinho, só pra sobrar um patrimônio aqui pra fazer um teste pra mostrar pra vocês. Pronto, aqui montei um time titular, agora vou selecionar os reservas. Então vou colocar qualquer um reserva aqui, porque é só um teste pra apresentar pra vocês como que funciona o modo, a funcionalidade multi-entrada. Tenho certeza que você vai gostar pra caramba, tá? Aqui eu montei o time, beleza? Vou guardar esse time, né? Tem a opção de você poder guardar o time dentro do Rio do Pitaco, que eu uso bastante, acho que me ajuda até a organizar os times. Beleza, vou salvar aqui o time, ok, sim. Vai carregar aqui a telinha, pronto, time salvo com sucesso. Agora eu vou fechar a tela. Vou fechar a tela aqui, já tô com o meu time montado. E aqui é legal, aqui que tem a grande charada, né? É que ele me mostra o meu primeiro time. Eu tenho a opção de poder editar essa escalação, né? Ou então de poder duplicar ela. Eu posso duplicar, então vou clicar aqui em duplicar. Ele carrega o mesmo time no time 1. E aí eu posso aplicar minhas mudanças no time. Então eu posso criar variações em cima naquela escalação básica que eu montei. Então eu vou selecionar aqui alguns atacantes diferentes. Vou mudar uma peça ou outra aqui. Só pra vocês verem. Aqui o Alisson no gol. Vou guardar o time aqui. Quer dizer, vou mudar o atacante, colocar o Haaland aqui. Beleza, tô com uma escalação. Vocês viram como deu o atacante, o goleiro, o atacante e reserva. Vou só guardar esse time aqui. Caso eu queira colocar ele em outras ligas. Salvei aqui a escalação. Fechou. Tá salvando. Time salvo com sucesso. Clico no X. Clicando no X, ele vai me mostrar aqui que eu tenho o time 1 e o time 2 cadastrado. E aí eu posso editar e também poder duplicar essas escalações. E aí você vê que o time 1 e o time 2 são diferentes, né? Então é bem simples, bem fácil você poder utilizar. Essa funcionalidade ajuda bastante. Ah, e tem um detalhe muito importante do multi-entrada. Que é o seguinte, a cada time novo que você cria, ele vai cobrar um ingresso novo. Ou seja, nesse caso aqui, eu tô na liga consagrados que custa 2 reais. Como eu criei 2 times, eu vou pagar por 2 times. Então eu vou pagar 4 reais. Então a cada time novo que você vai criando dentro do multi-entrada, ele vai cobrando mais ingressos. Entendeu? Então isso varia muito de liga pra liga. Espero que vocês tenham todos gostado desse tutorial aqui. Ele é bem simples, bem fácil, né? Lembrando sempre que o método multi-entrada, ele tá disponível apenas para salas pagas. Não tem disponível na sala gratuita e nem na dobro ou nada, tá? Então pra você poder ter acesso a essa funcionalidade, você tem que pagar, né? Mas vale muito a pena pra você que quer ser muito competitivo, você quer ter mais chances ainda de ganhar em determinadas salas. Essa funcionalidade ajuda e muito. Tem muita gente que tem várias contas, mas nesse caso aqui, ele ajuda demais, demais, demais. Porque você pode determinar, de acordo com a sala, você pode até adicionar 10 times. E você tem mais chances ainda de poder ganhar um prêmio aí, um bom dinheiro dentro da sala que você tá participando dentro do dia do pitaco. Se esse tutorial te ajudou de alguma forma aqui, eu peço sempre pra você deixar o like e deixa também um comentário aqui que é muito importante. Se você quer ter um outro tutorial aqui, a gente ensinando algumas outras ferramentas dentro do dia do pitaco, comenta aqui embaixo. Pra você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e também ativa o sininho pra você ser sempre notificado quando a gente subir novos vídeos aqui de Cartola FC e também de dia do pitaco. Beleza? Tamo junto, galera. Forte abraço e é nóis. Até mais.